O namoro vira notícia. Infeliz. Era pra cuidar da minha irmã. E Arthur fica furioso. Como assim você vai pro litoral? Eu tenho que ir agora. Eu te ligo depois. Mas como é que você se atreve a ir sem mim, Arthur? Vai se arrepender. Tereza prepara uma vingança. Tereza, entra, por favor. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Eu não sei o que fazer. Não pensa. Fica comigo. Tereza. Tereza.